Quem Falava Que Eu Não Ia Conseguir Quem falava que eu ia desistir Se enganou, se equivocou Olha eu aqui Quem falava que eu não ia vencer Quem falava que eu não dava pra perder Falhou Por mim não orou Olha eu aqui Não foram fáceis as lutas que passei Louvo deserto que eu atravessei Mas Jesus me deu vitória Meu deserto foi comigo Jesus meu melhor amigo Não me abandonou E quando eu chorava Jesus me consolava E me dava o seu carinho Mesmo eu sendo provado Jesus meu melhor amigo Nunca me deixou sozinho Mesmo eu sendo provado Jesus meu melhor amigo Nunca me deixou sozinho Quem confia em Deus Quem confia em Deus Recebe vitória Quem confia em Deus Não conta a derrota Em meio às lutas Jesus te exalta E te faz o vencedor Quem confia em Deus Jamais é esquecido Pelo próprio Deus É protegido Do Altíssimo Ele tem o refrigério E descansa na sombra do Senhor Não foram fáceis as lutas que passei Louvo deserto que eu atravessei Mas Jesus me deu vitória Meu deserto foi comigo Jesus meu melhor amigo Não me abandonou E quando eu chorava Jesus me consolava E me dava o seu carinho Mesmo eu sendo provado Jesus meu melhor amigo Nunca me deixou sozinho Nunca me deixou sozinho Mesmo eu sendo provado Jesus meu melhor amigo Nunca me deixou sozinho Quem confia em Deus Quem confia em Deus Recebe vitória Quem confia em Deus Não conta a derrota Em meio às lutas Jesus te exalta E te faz o vencedor Quem confia em Deus Jamais é esquecido Jamais é esquecido Pelo próprio Deus É protegido Do Altíssimo Ele tem o refrigério E descansa na sombra do Senhor E descansa na sombra do Senhor Oh 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 ohimir Machia Legenda Adriana Zanotto